Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável e hoje eu vim contar pra vocês como é a minha rotina, principalmente minha rotina de trabalho, tá? Eu vou contar, mas eu vou contar um pouquinho da minha rotina no geral, porque é uma coisa que me perguntam muito no Instagram, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas, então eu achei que seria um vídeo legal pra gente fazer. Se tu quer saber sobre isso, fique comigo. Gente, uma coisa que eu peguei o hábito é de acordar cedo, isso é uma coisa que eu faço todos os dias, independente da hora que eu começo a trabalhar ou não. Então eu tenho um padrão ali do horário que eu acordo, que é entre 6h30 e 7h da manhã, inclusive eu gostaria de acordar mais cedo do que isso, eu tenho esse plano, mas não é muito fácil pra mim, então eu fico entre 6h30 e 7h, não passa das 7h geralmente eu acordar. Independente de eu começar a atender 8h30, 9h, 10h, não importa, se eu só vou atender de tarde, não importa, todos os dias esse horário. Tem dias da semana que eu atendo pela manhã e dias que eu atendo pela tarde, e tem um dia da semana que eu vou pra Capão da Canoa e eu atendo o dia inteiro lá, que é na quarta-feira. E aí os outros dias eu fico aqui em Tramandaí, Capão da Canoa é uma cidade perto de Tramandaí, em torno de uns 40 minutos até lá, então não é muito longe, mas eu preciso desse deslocamento até lá e tal. E nos dias que eu tô aqui em Tramandaí eu atendo no meu consultório, que eu mostro direto lá no meu Instagram, como é, se vocês quiserem ver. Também posso fazer um tour pelo meu consultório, se vocês quiserem, pra postar aqui no YouTube, me deixa nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando o meu consultório. E aí então eu tenho esses horários de atendimento, né, que alguns dias vão ser pela manhã e outros pela tarde. E aí no dia que eu atendo de tarde, por exemplo, eu fico em casa de manhã. E aí nesse horário que eu tô de manhã em casa, eu preciso fazer os planos alimentares dos meus pacientes, eu preciso trabalhar no meu Instagram e no meu YouTube. Então eu faço um trabalho ali mais no computador mesmo, que eu fico ali no meu escritório, fico trabalhando. E aí já separo um horário desse meu turno da manhã, em que eu não atendo, pra fazer exercício físico. Então geralmente eu faço exercício ou às 7 da manhã ou às 11 da manhã. São os horários mais ou menos que eu gosto de fazer. Prefiro muito mais treinar da manhã do que de tarde. Apesar de que também posso de tarde, que eu gosto de treinar qualquer horário do dia, na verdade. Mas eu prefiro de manhã. E aí nos dias que eu atendo pela manhã é o contrário. Eu fico de tarde na minha casa, no meu escritório, trabalhando no computador. E separo um horário pra fazer exercício se eu não tiver feito pela manhã já. Apesar de que a grande maioria das vezes eu faço pela manhã. Perto do meio-dia, daí nesses dias que eu atendo de manhã. E no dia que eu vou pra Capão da Canoa, eu passo o dia todo lá. Eu geralmente começo a atender às 10 da manhã. Então eu já saio umas 9 horas de casa, porque eu gosto de chegar com bastante antecedência. Pra poder organizar toda a sala. Eu atendo no consultório de uma amiga minha, que é a Aniele Teixeira. Inclusive, se vocês não conhecem essa mulher maravilhosa. Ela é fisioterapeuta pélvica. Procurem ela lá no Instagram, que ela é sensacional, maravilhosa. E eu atendo no consultório dela, nesses dias. E daí, como eu passo o dia lá, eu acabo dificilmente fazendo exercício. A não ser que eu tenha mais tempo de manhã, ou que eu consiga chegar cedo de tarde. Eu faço algum exercício na quarta. Senão, não é um dia que eu faço exercício. E não é um dia que eu faço trabalho no computador também. Porque eu passo o dia atendendo realmente, né? Atendendo pessoas. É um dia que eu chego bem cansada. Não é o ideal pra mim. Porque atender o dia todo é bem cansativo. Porque eu tenho que falar muito, eu tenho que escutar muito, eu tenho que prestar muita atenção. Então, cansa bastante. Por isso que eu gosto, inclusive, de atender um turno e outro não. É uma forma que eu encontrei que funciona melhor pra mim, assim. E aí, geralmente, eu sempre... Como você sabe, eu como saudável todos os dias. Então, eu preciso dedicar, claro, um tempo pra isso. Então, por exemplo, na quarta-feira que eu vou pra Capão, eu acordo, mesmo horário, de seis e meia, sete horas. Mesmo que eu vá sair nove, dez horas da manhã de casa, não importa. Eu faço o meu café da manhã e tudo. Organizo a casa e depois eu organizo a minha marmitinha, né? Porque eu tenho que levar a comida pro almoço e pro lanche da tarde. E aí, eu tenho a minha sacolinha, onde eu organizo tudo. Volto e meia, mostro lá no meu Instagram também eu fazendo isso. Então, se quiser ver, me acompanha lá. E aí, de noite, geralmente, eu e o Beto fazemos alguma comidinha nova quando eu chego em casa. Eu costumo chegar em casa, na verdade, pelas sete horas. A gente começa a fazer a janta ali pelas oito e pouco. Se eu tenho tempo de... Tanto nos dias que eu tô em Capão da Canoa ou nos dias que eu tô aqui, eu ando de bicicleta. Eu e o Beto, a gente gosta bastante de andar de bicicleta. Ou a gente, às vezes, vai correr. A gente gosta muito de ver por do sol. Às vezes, a gente gosta de sair pra comer um açaí. Então, é legal porque eu tenho... Por exemplo, no dia que eu atendo de manhã, de tarde que eu tô em casa, eu tenho essa liberdade também. De trabalhar um pouco, de fazer outra coisa. Um pouco voltar pra trabalhada e fazer outra coisa, né? Então, acaba ficando mais leve também. E, final do dia, a gente gosta sempre de dar uma esparecida, assim. Ler um livro, fazer alguma coisa do tipo. E depois preparar a nossa comidinha. O almoço vai depender do tempo que eu tenho e se eu tenho coisa preparada ou não, né, gente? Então, tem dias que a gente demora um pouquinho mais pra preparar o almoço. Mas o nosso pouquinho mais é, tipo, sei lá, 20 minutos. E tem dias que já tá tudo pronto. É só esquentar no microondas e é isso. E eu tenho o hábito de dar uma dormidinha depois do almoço sempre que eu posso também. Porque eu amo, gente. Sério, tenho que confessar que é, tipo, uma coisa que eu amo. Então, se eu puder almoçar e dormir uns 20, 30 minutinhos, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Hoje, por exemplo, é quinta-feira. Eu estou gravando agora com o Douglas. Quando eu terminar as gravações, eu vou ir pra academia. Depois que eu voltar da academia, eu vou almoçar. E aí, hoje, eu não vou conseguir dar a dormidinha porque eu já vou começar a atender às duas horas da tarde. E eu saio de casa meia hora antes dos meus atendimentos. Apesar de que eu moro cinco minutos do meu consultório. Porque eu chego no meu consultório, organizo tudo. E quando os pacientes chegam, eu já tô ali organizadinho, esperando eles. Eu não gosto de fazer nada em cima da hora. Então, eu tenho esses tempos que eu já me organizei, assim, que eu preciso antes dos atendimentos, etc. Eu acho que, resumindo, é isso. Não sei se resumindo, né, Douglas? Porque eu não sei se... A sensação que eu tenho é que eu falei 30 minutos isso aqui direto. De novo. De novo. O vídeo tá rolando direto e tá em 7 minutos. Olha, arrasei. Arrasei. Não foi tanto, então. E é isso. Depois tem meus finais de semana, né, gente? Mas aí é outra rotina. Daí é... 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 É pra gente fazer em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo relativamente rápido sobre o meu dia a dia. Se vocês gostaram, comenta aqui pra mim. Curte o vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Se tu quer saber mais alguma coisa sobre minha rotina, deixa aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.